Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos de volta aqui hoje no GTA 5 Online, rapaziada, pra gente estar dando aí continuidade com os vídeos aqui da nova DLC de Caio Perico Heights, beleza time? É o seguinte, tá eu, o Lucão e o Teus, manda um salve aí, mano. Salve, salve, mano. Salve, senhores. Salve, senhor. Salve, senhor. Tudo bem? Todo mundo da ordem? Todo mundo das ordens? Pronto pra sofrer? Que isso, o 06? Oxi. Galera, é o seguinte, o canal da rapaziada tá aí na descrição, beleza? O canal do Lucão. Eu não sei se o Teus tem canal, mano. O Teus joga comigo aqui, time. O Teus é daqui da cidade também, gente fina no mundo, só é criminoso, mas é gente fina, time. Demorou? Mas o canal vai tá aí na descrição. Demorou? Dar uma passadinha lá pra tá dando aquela fortalecida. Hoje nós vamos tá dando início aí às missões, rapaziada. As missões aqui da nova DLC, ok? E mano, o Lucão já tá propícia. O Lucão só falta pra ele o golpe final, time. Pra mim não. Pra mim eu vou começar aqui agora as missões de preparação e vamos ver no que vai dar. Demorou? Eu tô com arma nova aqui, time. Eu vou usar essa arma nova. Coloquei tanto silenciador nela que com certeza vai ter missão furtiva. Vai ter ou não vai ter? Tem, tem. Vamos entrar aqui, ó. Cheguei aí. Sabia, sabia que... Eu vou ter missão de furtividade porque tá falando muito de sonar avião que dependendo da altura que você for, ele fica invisível, entendeu? É. Eu já lancei logo um silenciador na minha arma aqui, ó. Oxi. Ok, time. Vamos iniciar aqui, beleza? Vamos começar a iniciar tudo aqui a tela de planejamento. O Dave e o Kane Musick permitirão que você se enfilte na ilha do El Rubio para averiguá-la e se preparar para o golpe de Caio Périco. Pressione A quando quiser começar. Ok, time. Beleza, beleza, beleza. Encontre o Dave e o Kane Musick no terminal privado do aeroporto de Los Santos. Coz louco, mano. A gente já tem que sair daqui e sair quebrando. A gente mal entrou. Por que que eu tô com essa máscara de mergulho? Isso é o lugar certo para a festa? Eu não acredito que eles vão nos pagar. Porque eu iria para gratuita. Oh, podemos postar? Tem uma hashtag? Hashtag F*** Yeah! Baby! So glad que você conseguiu fazer isso. Vamos, 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 vamos. E você, irmão, Miguelito faz o melhor chão, né? O que nós nos encontramos, hein? Uma palavra de adivão por lá. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Vamos tentar sair daqui com todos os nossos olhos e um pouco de santa, ok? Ei, pessoal, só para vocês saber, nós temos a nossa window, então, quando vocês estão prontos... Beita o aeroporto em jifre, capta. Fique para o aeroporto e coisas importantes. Aqui, pegajosa para mim e faça os honros. Ah, pronto. Agora eu sou fotógrafo. Todo mundo diz, Jetset! 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 Sim, mantenha vindo, cara. Agora, eu tenho três regiões no aeroporto de inglês, Dave. Qualquer coisa vai depois de 10,000 metros, você pode picar quando você ter landado e você não flui em uma dessas. Apenas isso é tudo sobre as sociais! F***, sim! Seriosas, senhoras? Dave! Yo, Dave! F***! Rampar! Lads! Peace and love, meus irmãos! Você está vendo bem, mano! Adam! E eu? E eu? Maravilha! Como você olha? Agora, esse vai não cair, eu prometo! Nós ouvimos sobre essa história. Não, não foi tão ruim, ele ainda vem, não é? É isso, mano! Vamos lá, Dre! Quem é essas pessoas? Não se preocupe, calma. Ok, mas eu espero que você trouxe a música. Dizem-me que você trouxe a música. Olha, a música está no meu telefone, no meu carro, na sua casa. Alguém está caindo! Dizem-me que vocês estão se aproximando agora. Não, pôs, nós temos um problema. O carro está saindo. Ei! O que é a f***? F***, Dre! O que está naquele telefone? Não tem nada sobre mim? F***, privado financeiro, f***, f***, mas mais importante, Muitas minhas f*** musicas, f***, 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 f***. Isso pode ser um f*** problema. Eu acho que essa é a vacação foi antes que a f*** começou. Ei! Pense o que? Nós não vamos. Nós vamos enviar alguém mais. Eu tenho meus flutuos, f***, condom, tudo pecado. O que? Ah, sim, sim, certo! O que? Certo. Vamos aproveitar um pouco da hospitalidade do aerolíno. Bubles. Glow. And beats. Ladies! We are just getting started! Rapaz, se eu soubesse, eu tinha tirado um cochilo aqui, cara. Que isso, mano? Sério? O cara fala demais. E esse maluco é doidão. Da outra vez, da primeira vez que a gente conversou com ele lá, ó. Ele tava bebão. Agora ele tá tranquilo, mas já tá doido, já. Caraca, mano, agora eu quero ver a ilha, eu tô ansioso pra ver. Caraca, meu irmão! Ah, não, Rockstar. Por que que você não deixa a gente acessar isso a qualquer momento? Ah, sim! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É maravilhoso! Ah, eu vou precisar de uma aplicação! Oh, eu também! É muito gado! É calor! Vamos, vamos, vamos! F*** minha! F*** minha! É bom, não é? Não é? A ver. O que você acha? Agora você vai começar a se acessar quando você vê o nosso host. Mas vamos esperar que ele tenha suficiente para o nosso nariz, que ele não vai sentir a decepção, hein? Ah, não. Eu estou até acessando que você atrapa. Ele vai certamente ser espangulhado. Ah, aqui ele é! Davi! Bem-vindo ao Paranáis! Ah, senhor Rubio! Ah, Rubio! Vem aqui, pessoal! Olha você! Vocês são tão legal! É bom te conhecer. Tudo bem? O planejamento foi bem. Você tem tudo que precisas? Sim, estamos bem. O planejamento foi fácil, sem problemas. Obrigado. Obrigado por ter nós, Juan. Mas... Você está me assustando? Não, obrigado! Meu opa... Ele é alemão. É porque eu amo o Tecno. Você tem uma boa coisa plana. Real beach party vibes. Ah, isso deve ser sexy. Sexy? Ah, para você ver a beach. Eu sabia que eu ia gostar de eles. Ei, você tem que voltar. Eu vou ver você em Berlim, mas... Eu não posso realmente viajar agora. Globoporto. Sucks ass. Eu não tenho ideia. Posso mostrar para você? Claro! Onde está Gustavo? Onde está Gustavo? Eu quero dizer, pessoal. Vocês têm que voltar, hein? Gustavo! Chefe! Eu te disse não ir para onde. Take os amigos para a escala. Showa-los o seu set up. Você acha que você poderia fazer isso? Você sentiu o panto? Ah... Ah... Estou tão minuto. Ah... Você fez algo certo. Finalmente, hein? Ah... Ok, agora vamos lá. Apenas espera, pessoal. Tudo o que você pediu e mais, hein? Vai ser uma festa. Guestos estão todos aqui. O melhor dinheiro de pessoas que podem comprar... Oh! Ei! E você não está no exterior agora, hein? Minhas regras. Qualquer coisa vai! E eu com esse cabelo verde aqui. Eu não acho que nós nos conhecemos. Oh! Ah... 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 Não é verdade... Ah... Aham... Não quero olhar... excatamos que Emma... Aham... A vegetação tá diferente, Lucão Tá tipo Sabe Pois é, oi Tá, sei lá, tá diferente, mano Caraca, mano Foi? Pois é, olha isso, cara Esse pedaço aqui tá lembrando Far Cry 3, tipo O que ele muda do Far Cry 3, sabe A vegetação, tipo Tá mais densa, sei lá, parece que tem bem mais Mato, bem mais variedade Caraca, mano Beleza Eu vou ter um olho em você Isso é isso Olha aí Be that as it may There is no fucking way that shit will slide Not tonight Not ever Oh, hi Juan The guests are here They've got drinks Kinda music are just setting up Things are going really great You guys go ahead Enjoy yourselves, huh? Oh, and there's someone you simply must meet He's right over here Wait, this guy? Yeah Hey, man It's my party Who are you? Hey, I'm Scott Storch Who sent me? I'm the backup Because they couldn't make it You? Uh-huh Hey, um Well, remind me what you Who the fuck are you? Who am I? I'm one of the biggest record producers of all time Scott Storch Oh Oh, shit, okay Big time record producer Alright, great Great Not as great as the other guy Great Great, man I can't wait to listen You've probably been listening to my records your whole life Yeah, whatever Um They talked to you about the thing? Yeah, yeah No problem Whatever you need me to say Cool Okay Hey, out of curiosity How much were you paying the other guy? Oh, no Are we cool or what? Uh, yeah, yeah We're cool, man Uh, no problem at all Okay I love you, man You're on in two A word Absolutely Oh, fuck Whoa Feel that? It's about to get sexy Look When it kicks off Sneak out the back And have yourself a goosey gandy, yeah? Right Come with me Excuse me Hey Mind your back Calm him, fruit Listen Today's being a good boy tonight Clean as a whistle No tranks I'll jump on the old jet-a-rui Whenever you want to go Yeah Can't smash them all Can we? I'm not just a NPC I'm not just a NPC Yeah, I'm good at that Hold on Here we go Excuse me I just want to say a few words We're all here because of one man The kindest, most generous man I know Juan Strickler El Rubio My brother Whose party is this? I don't know, but it's gonna be sick A lot gets written about you on the internet They talk about cocaine, turf wars, missing journalists But you know what they never say? How big your heart is You're beautiful You're a humanitarian And you throw the best parties in the world So from all of us No, stop it, stop it Stop it, I said Oh, come on I said no speeches You're embarrassing me Thank you, my brother Maybe more like my half-brother Hey, he's got a lot of hits from the 2000s Alright Who's ready to fucking party? I give you Gaia music Let's go fucking long Segura a LT para dançar Aí Tava dançando sem música, pô Agora eu posso soltar aqui, ó Ativar Desativar a trava Ah, tá Aí ele fica Embrazado Câmera cinematográfica Ocutar controles Ah, sim GG Caraca, véi Você não tem noção De como Eu tô, tipo assim Eu tô feliz Porque depois de tanto tempo Você jogar o GTA Num lugar novo Sem ser mod Tá ligado? Porque no 5M A gente coloca muito mod Sem ser mod, cara É muito da hora, mano Você falou que, tipo, esse pessoal aí não são NPCs Eu tô achando eles muito bem feitos Entendeu? E tipo, eu ia falar Esse monte de NPC novo aí, pô Na série Ia ficar da hora pra caramba Esse pessoal que tá ali na mesa de som mesmo, ó Olha lá Tá doido, véi A gente vai ficar dançando aqui até que, ó Eu tô embarazado aqui, ó Aí, ó Depois que eu fui, ó Saia pelo portão sul sem serviço Beleza Como é que a gente para de dançar aqui? Como é que eu paro de dançar aqui, Lucão? Aí, beleza Beleza Tem que sair sem serviço, né? Rapaz, eu fui Mandando de bolinho É porque Até porque os caras não estão olhando direito, não Chega aqui, ó Vem por aqui, ó Não tô conseguindo colocar no furtivo, não? Dá não, dá não Dá não, dá não Não, porque ele vai querer dançar Ah, tá Então corre pra cá Então tá vindo junto, tá vindo junto, tá vindo junto Ai, garrei, garrei, garrei Corre, 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 corre Beleza Consegui, consegui, consegui correr Uhum Beleza Aí Eita, pra eu, Lucão, pra mim Atravessou o portão Ah, não Quem foi? Alguém atravessou o portão primeiro ali Pra mim também passou Um bombazado Não passou? Passou O que? A gente pode pegar esse carro? Você já tá experimentado Oi? Não Não? Agora pode ir no furtivo, tá vendo aqui? Ah, tá Vai até a sala de... Não, tem outra coisa Opa, tem gente Pode deixar o cara ver, não Sério? Sério Câmera O redutor fica na parte sul da ilha Ele deve estar guardando os arquivos do madrazinho Alguém do cão, tô com medo Se você passar tem que te veja Ou os guardas vão te arrastar de volta pra festa Ok Beleza, maluco Deixa eu falar Deixa eu ir, maluco Cala a boca O cara não cala a boca, time Oh, meu Deus do céu Ele não para, não Chegue furtivamente na entrada do reduto do L Rubio Vai sair um carro ali, vai sair um carro ali Aonde? Lá pra esquerda Vem cá, vem cá Aqui pode correr, pode correr aqui Beleza Cuidado com a câmera ali Se eles pegarem a gente, eles levam a gente de volta pra festa? Não, volta desde o portão lá do começo Ah, sim Caraca, mano Esse lugar tá muito bonito, velho Eu vim por aqui Pô, mano Isso aqui Nossa, isso aqui tá muito bonito, cara Aí agarrei nas árvores As árvores e somos nós Olha lá o lugar Teus, o cara deixou nós pra trás, pô Porque você tava junto Calma aí, desumilde Vai ter que atravessar o rio nadando? Não, vamos até o final aqui, ó Ah, tá mais pro fundo da parada, né? E a gente tá desarmado? Tão desarmado Nossa, é verdade, mano Senão o bambu ia chiar aqui, tá? Vou nem matar os caras no fio, não Tem que... Sério? Tem que ficar escondido mesmo? É Tô, pelo menos andando embora aqui, ó Calma aí Ó, tem um cara por ali, hein? É Virou pra lá, virou pra lá Vai, jump Beleza, beleza, beleza Vem, menino da vila Vem aí, meu guerreiro Cadê o teu? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tô seguindo o Lucão aqui O Lucão já tá ligado O Lucão já tá ciente, já Pensa na demora que foi pra achar isso aqui Pô, minha roupa tá muito feia, mano Se eu soubesse, eu tinha vindo com a roupa bonitinha Não, não é a minha O povo do GTA não sabe escolher roupa pra gente, não Aqui ó, pode me correr também aqui Eu tô correndo, tô embrazando Aqui ó, aeroporto que a gente chegou, né, não? Não Não, aqui é só um heliponto Agora aqui, ó Desliga Vamos esperar aqui um pouco Tá vendo que tem um cara ali em cima da torre? Aham Vamos esperar aqui, ó Que vai passar um jeep aqui Sério? Bom, o certo é passar um jeep ali Vamos esperar aqui Ih, cara Ó, ele virou pra lá, ó Dá pra não correr, vamos correr, vamos correr Bora, bora, bora Vendeu, vendeu, vendeu Vem, vai, vai, vai O jeep vai passar aonde, Lucão? Era aqui que ele ia passar, mas não sei porque ele não passou Enfim, vamos embora Ai, o cara virou Eita O cara virou de uma vez Nossa, eu corri pra cá Eu também saí do campo de visão dele Nossa, ele virou de uma vez, velho Pô, essas árvores somos nós Isso aqui tá segurando toda hora, velho Os galhos tá tudo com física mesmo Gostei de ver, ó Rockstar Tá tanta física que você tenta ir pelo lado da ilha Pô, cuidado que se esse cara virar pra cá Ele vê nós, hein A gente tem que sair da reta dessa câmera logo Ó, vamos reta aqui, ó Ó, a câmera pitando Nossa, tem gente ali Pô, a gente vai ter que andar pelo portão Vê, ele chegando Ah, começou o cara a falar Agora deve sair um rito aqui, né Fica... Calma aí O Pavel está procurando o local onde possa hackear a rede de câmeras de segurança do reduto principal do El Rubio Beleza Vamos esperar ele, né Enquanto isso a gente fique conversando sobre a vida e como é que vai Opa Eu tenho enviado as coordenadas para onde eu acho que é Beleza Encontre a torre de comunicações Ó, os carros não voltam aqui, ó Será que a gente pode atravessar isso aqui correndo? Eles não vêem nós, não? Ah, pode vir, pode vir Beleza Agora vamos ter que liberar a torre de sino Isso aqui tá muito Far Cry, hein Realmente Tá muito Far Cry isso aqui Os caras não podem ver nós Torre de sino E esse cara aí, Lucão Pera aí, pera aí Deixa ele virar pra lá Vamos aí Deixa ele virar, não pode sair correndo pra lá Beleza Bora Ai, nossa, que susto, cara O negócio da... Do campo de visão dele passou aqui bem aqui em cima A torre lá, ó Eu corri pra cá, eu corri pra cá, eu corri pra cá Não, não, fica debaixo da torre aqui que eu não vejo não, tá ligado Porque ele vai virar aqui agora Ele vai virar agora? Vai virar E não, vai ter que ir pra onde? Eu já encontrei o negócio aqui, ó Por que você não... Sim, sim É porque, tipo, eu tava no campo de visão Você ainda tá no campo de visão É, eu tô no campo de visão, hein Deixa eu correr pra cá É, desci o mato aí, escondido É, desci o mato aqui Cortei no capinado aqui, meu filho Deixa ele virar pro outro lado, não vai, ó Tô aqui embaixo, aqui, ó Eu e o teu aqui Espera aí virar pro outro lado Nossa, velho E eu acho que ele ainda me vê, seu É, ó, bora, teu Ó, vá furtivamente até a torre de comunicação Beleza Porém, tem gente lá, né Eu acho que tem Tem, tem, tem Tem, tem um cara lá, mas Dá pra subir sem ele ver O negócio é que ele acabou de virar pra lá Então vamos esperar ele virar de novo Depois ele virar de volta Ah, não, ele andou, ele andou, ele andou Pode subir lá, pode subir lá Calma aí Far Cry total Far Cry total Por onde eu entro nisso aqui? Tem um botãozinho na... Daí da frente, ó Botãozinho na frente Achei, achei, achei Entra logo Vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe Beleza, eu tô subindo Caraca, mas nessa ilha tá muito louca, meu irmão Aí o cara tá voltando, hein Ó, um jipe passando aí embaixo O que que eu faço aqui? Procure Como é que é? Ah, tá Agora eu tenho que hackear Hackei o emissor de sinal Beleza Deixa eu hackear aqui Volt Lab Pra me dar certo Tem que conectar os fios da esquerda pra direita Tem que dar 59 o número lá em cima? Aham A soma desses negócios aí Tem que dar 59 pra dar certo Sério? Hum Rapaz, eu não sei fazer isso não Eu não sei fazer isso não Não, vai dar ruim isso aqui Não, calma Aí Na cagada Foi? Será que foi? Na cagada, meu irmão Nem eu sei o que que eu fiz ali Deu certo? Aham Aí 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 Olha o seu celular Olha o meu celular? É, tem um aplicativo no celular que você abre É Turista É O aplicativo turista pode hackear e acessar remotamente a rede de câmeras de segurança No reduto principal Quando for seguro, pressione pra cima para usar seu celular e selecionar o aplicativo Ah, beleza Eu consigo ver um malucão lá É, não Nós estamos vendo também Jaula de que? Caraca, tem uma pantera lá dentro É Caraca Oh, louco, mano Oh, louco Caraca Caraca Caraca, mano Caraca, velho Você viu que ele falou pra não alimentar a pantera Aham Deu uma olhada nas câmeras diferentes Pressione para o esquerdo para o direito para alternar entre as câmeras de segurança E achar o local seguro onde os arquivos da família Madrada estão sendo guardados Negócio que demora demais pra mudar a câmera, né? A gente consegue mover as câmeras, né? Caraca, tem como dar até zoom? Caraca, olha essa pantera, velho Nossa, mano Beleza Tchau, pantera Vamos olhar pro outro lado Que carrinho é esse? Carre novo Oxe Ele achou? Eu achei aqui Tá no piorão Olhar todas as câmeras é bom, hein? Deixa eu ver É um local onde tem um sino, Teus? Ah, tá É, eu tiro a câmera Achei Continue a alternar entre as câmeras de segurança pra localizar a sala de El Rubio Que El Rubio usa pra acessar o porão Caraca, mano O cara tem câmera demais O cara tem uma ilha, Robert Como é que você faz pra averiguar as paradas? É só mexer a câmera pros lados, hein? Ah, tá Ó, achei uma sala dele aqui Tem câmera demais, velho Aonde esse cara usa pra chegar no porão, velho? Esse cara? Olha isso Já, eu já tinha achado É um painelzinho no escritório É? É Averigou um ouro Olha o dinheiro aqui, ó Que beleza É um, como é que você falou? É um painelzinho no escritório? É, mas eu já achei ele aí Então eu posso sair das câmeras? Pode Assim, tá olhando tudo Porque, peraí, ó Porque, tipo Tem coisa Tem vários lugares pra entrada da mansão Tá vendo? Aham E também tem, tipo Na câmera a gente consegue ver O lugar que é, tipo Um muro é quebrado Que você consegue pular Ah, tá Não é, pode eu chegar no furtivo E sair quebrando tudo Não, entendi, entendi Ah, chega de olhar a câmera Tô cansado de olhar a câmera Tô parecendo um Um guarda de segurança aqui agora Ó, tem inimigo aqui embaixo Tem cuidado E agora? Você saiu ou não saiu, não? O cara tá subindo de novo aqui, hein? É, tô vendo isso Eu tô escondido aqui Eu acho que onde eu lucro um pé Ele não pega, não Vai dar a câmera agora Ah, tá Não, deixa ele virar a palavra Até dessa Demorou Só não deixe que não se vê Beleza Averigua e a doca norte Não, vou descer não Ele só não pode olhar pra cima Se ele olhar pra cima Eu tô no sal Vamos, meu parceiro Aí, será que agora ele vai? Tá descendo agora Beleza, vou queimar minha mão aqui Ai, nossa senhora Não sei como a mão desse cara Não derrete, pra delícia Beleza, vambora Vambora, time, vambora Averigua e a doca norte agora A gente pode andar de carro agora? Assim É mais rápido Pelo menos pelas montanhas É, se o meu personagem É entrar no carro, né? Aí, muito obrigado Fico feliz Cara, é câmera demais, Lucão Será que os caras Não escutam o barulho do carro, não? Escuta Escuta? Escuta Tá sendo nosso guia turístico Aqui, galera Vamos lá, cara Que eu acho que é melhor já Pra não dar pé hoje Mas as câmeras Não tem cara aqui perto não Só tem câmera Olha ali pra baixo Ali na ruazinha É, tem um na esquerda aqui Verdade Vamos na pé Vamos na pé que é melhor Cortar esse mato aqui É mesmo, a tia louca Esse cara aí Esse cara aí Nossa senhora Tem um cara aqui, pô Eu acho que ele é Tá nem aí com nós Não, vamos embora O teu pulou em cima dele, velho Nossa senhora Tem uns outros NPCs na ilha aí Como se fosse É, então Acho que aquele ali É um deles Nossa, porque se fosse também A gente tinha pegado Nós no flagrante ali Agora fica esperto Tá aqui, ó Corta por trás dele aqui, ó Corta por trás dele aqui, ó Vai devagar, vai devagar Lucão, quer treinar, Lucão Vem, vem, vem Ai, meu Deus do céu O cara, um pé de cebolinha Segura o cara, velho Ó, cuidado Porque o negócio aqui na oquecida Ele sossega olhar pra muito longe, velho Não desce pra água não, hein Por quê? O que que dá? Não dá pra subir de volta pela água, não Sério? Pela água não Pela montanha Parece que eles colocaram um script aí Porque você não pode subir aí, velho Eu tentei dar a volta Não consegui Se eu cair aqui, então Eu tô no salto Aqui, ó Aqui, ó Na verdade eu vim de jipe até aqui, ó Pulei aqui, ó Ai, eu quero, eu quero, eu quero Olha o cara olhando pra lá Ai, pegaram a gente, mano Caraca, ele só levanta a mão Ô, filha da mãe Ah, mas isso aí eu vou descontar Da outra vez que eu voltar aqui Calma, pô Que aí O quê? Eles voltaram muito atrás Aí eu nem tô aqui Ele joga aqui no portão? É, é Nossa Mas a vantagem é que, tipo Não volta o checkpoint não, né Ó Tem que ficar pra ir por aqui, ó É, eu achei que ele Que a gente ia ter que fazer tudo de novo Nossa, mano Você consegue vir, hein Menino da vila? Se tivesse sido antes de chegar no outro Amarelinhas lá Eu tô aqui ainda Ele não me pegou, não Eu tô continuando Então parte no capinado aí Encontra com nós aqui embaixo O cara pegou nós ali, moço Deu coronhada ali em nós, rapaz Mó ajudaria, entendeu? A gente ficou quietinho E os caras levou a gente lá Pro portão principal de novo Bom que vocês não foram pra muito longe Ó, tem uma câmera aqui Dá pra passar na frente dessa câmera aqui Não dá nunca Não, eu digo na frente Na frente Da frente Não é na frente Debaixo dela, não Aí eu tenho que ser muito burro também Tem um cara do seu lado aí Eu tô ligado Se ele virar aqui Eu tô no sal Você tá na doca norte Você tá na doca norte Me manda uma foto dela Ah, beleza Da onde eu tenho que tirar Da onde eu tenho que tirar uma foto, Lucão? Use o aplicativo Snapmatic no seu celular Pra tirar uma foto Do ponto de infiltração na doca Norte destacado pelo papel Só melhor pra esse rumo aí, ó Só melhor pro rumo da câmerazinha Não, eu vou tirar uma foto de verdade, né, pô Vou tirar uma foto de mata aqui, pô Não, é E o curso de fotógrafo Tá vendo o GIP aí, hein Tá vendo o GIP aí, hein Não, ele que espera Eu quero tirar minha foto Ah, eu vou cair na água, Lucão Cai na água, Lucão Cadê o Snapmatic? Deixa eu tirar isso aqui Cadê o Snapmatic? Aqui, ó Faz a pose de Deus Faz a pose de Deus Tirei a foto Oxi Ô, louco Beleza Mandei pro Pavel Como eu suspeitava A gente precisaria De uma embarcação menor Meu submarino é Muitas coisas Tá vendo o barco na água? Sim É um transporte Clássico de cartel Beleza Encontre apuros Objetivos secundários Que podem ser roubados Durante o golpe Caio Périco Eles podem ser vendidos Para o comprador Junto com o objetivo principal Há vários tipos diferentes Por toda a ilha De Caio Périco Dinheiro Maconha Cocaína Ouro e pinturas E aí, Lucão Tira uma foto Então, da ervinha Mãe te louca Carninha Mãe te louca Que isso? O NPC Deu um grito ali Cê viu, né, tio? Bora, tio Bora, tio Bora, tio Cadê o ouro, Lucão? O ouro tá aqui, ó Cada galpão tem um aí Mas será que O galpão que tá trancado? Tem uma câmera aí, tio Cuidado Aqui, tio Vem pra cá O que que é que eu posso Quebrar a tranca? Procure um corta-vergalhão Na doc Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Aonde? Essa caixa Acabou de sair, ó Ah, tá O cara tá vindo O cara tá vindo O cara tá vindo Sai da pista Como é que eu pego O stream, velho? Já tirei Não, não dá pra pegar não Pra tirar foto Ai, caramba O cara quer foto De um corta-vergalhão Por que que ele não traz um, mano? O cara tá vindo aí O cara tá vindo Beleza Você já averigou o mínimo necessário Para prosseguir com o golpe de Caio Perico Mais informações que podem ajudar Nos preparativos e execução do golpe Pode ser descoberto Mas você pode tentar averiguá-los futuramente Ponto de filtração e fuga Ponto de entrada do reduto Objetivos secundários Ponto de interesse Ok Continue averiguando a ilha E retorne Ou retorne para Los Santos E agora, Lucão? Então, é que negócio São os objetivos opcionais, né? Eu não fiz Eu meti o pé pra Los Santos Metei o pé pra Los Santos? Vazei E se os caras pegarem a gente aqui Dá ruim, né? Dá ruim Ok Então Enquanto a gente não falar com o piloto Se os caras pegarem a nós Dá ruim, né? É Já Enquanto o piloto vazar Então É pra ligar pra ele Ou tem que ir lá Falar com ele É que lá na pista Eu já tô volando embora Meu Deus do céu, cara Pra mim tá falando Pra continuar verificando Mas isso aí Pareceu que você Já deu, né? É, já deu Vambora Rolou Carta de hack Rapaz Eu até queria averiguar Entendeu? Explorar mais essa ilha aqui Mas se os caras pegarem a nós Dá ruim, pô É Então é melhor a gente Meter o pé pra lá Cadê? É pra cá mesmo? Que eu tô vendo É, nesse rumo aqui Que isso aqui, mano? O cara tem um cemitério Ué Ô, louco, mano Aquele carro que virou comida de pantera Não vai vir pra cá, não Rapaz, eu achei que a gente tava chegando Falei, ali já dá pra ver o mar Ó o mar aí, ó Um mar de mato pra gente correr Meu Deus do céu, cara Não, se a gente tivesse um carro aqui Era very good, very nice, hein, velho Chegamos já também, né? É, aqui Caraca, velho Mas não na moral Essa Tinha que Ficar liberado Essa ilha Pra gente poder vir nela A qualquer momento Aí fica todo mundo aqui É, exatamente Ó, tem gente aí Cuidado Essa aqui não tem Não ia estar normal Não tinha não Essa flor aqui, ó Pois é Não tinha essas flores aí não, pô Baraneiro Não tinha Palmeira Só mais uma coisa Tira uma foto da toa de controle Cadê a toa de controle? Aquele pra frente aqui, ó Eu tenho que ir lá? Tem que chegar mais perto Pra poder tirar a foto dela aqui, ó Meu amigo Aqui, ó Aquela esquerda Aqui, ó Tô in, tu in, tu in, tu in, tu in Tá na queda Beleza Tira uma foto aqui da toa de controle Pra mandar para o Pavel Paval Sei lá o nome desse cara Beleza Mandei pra ele Ah, ah, yes, yes, yes This tower provides main coordinates of their defenses You disable this when you are here for main operation And we have some interesting options Celia com o cara aí Ó o piloto Tá Beleza Esperando esse cara terminar de falar aqui A gente só vai conseguir voltar aqui depois, então Só no dia do golpe Agora ou a gente vai voltar aqui mais vezes antes do golpe mesmo? Não Se quiser voltar, dá pra voltar Mas, tipo O único que a gente voltar é pra averiguar, tá ligado? Ah, você entende, então Não, beleza Ok, então Ô, meu senhor Leva a gente de volta aí Pra Los Santos Mãe Ready go E-R-E-K 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 Os Ka-Pangia tudo empeyamal Isha Eh Vamos então, sem mais boogias, sem depois, sem ver o sol aparecer no oceano, em um lugar no planeta que nós podemos garantir que a polícia marcha não vai sair. Ah, porra! Você sabe o que? Eu estou ficando, Guiz. Eu não me importo se não tenho um carro de casa, o Dave vai encontrar um caminho. Essa coisa ainda não está terminando, vamos fazer uma! Cheguemos! Ok, então time, fizemos aí a primeira missão de preparação, apuração, averiguamos lá, a ilha, beleza? A ilha está muito top, ok? Eu vou ver se eu consigo voltar lá na ilha para ver se a gente consegue fazer uma exploração lá, certo? Mas não vou prometer, porque eu não sei como é que está aqui, não sei se dá certo, não sei como é que vai ser, demorou? Mas é isso aí, mano. O canal da rapaziada está aí na descrição, não se esquece de passar lá. Se tiver gostado, deixa aquele likezão e ativa as notificações que logo, logo já vai sair mais um vídeo aí com mais missões de preparação aí da DLC de Caio Peric, é isso, demorou? Então é isso aí, time. Muito obrigado a todo mundo que esteja até aqui, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis! Fui! 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 Fui!